Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite! Para você que tem na Casa Solar, Vênus, Marte, Júpiter, Ascendente e Descendente, o signo de Gêmeos. Seja bem-vindo a este canal, meu nome é Marisa, que a nossa jornada seja abençoada na força da Santíssima Trindade e no bater das asas de um anjo. Energia, energia para Geminianos e Geminianas, que também é o meu ascendente. Gente, adoro, adoro. Ah, Marisa, mas eu não sei quais são as minhas casas astrais. Meu amor, por R$ 63,90 eu envio seu mapa completo e você vai ficar sabendo tudo sobre quem rege você. E às vezes a gente fala assim, ah, eu ouvi tal vídeo, não bateu nada comigo. Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu sou Capri com Ascendente e Gêmeos, mas sabe quem é que fala forte no meu mapa? 38% da energia de Virgem. Então, quando eu ouço Capri e Gêmeos, eu ouço Virgem, porque às vezes ressoa mais em quem está comandando o meu mapa do que no meu solar. Então, vamos lá, meus amores. Começando com as cartas do caminho sagrado. Vocês já deixaram o like para me ajudar, né? Para o canal crescer. E vem a carta do contador de histórias, que fala em expansão em todos os níveis da sua vida. Uma fase de muito crescimento, em que você vai ter novas ideias, vai crescer. Descubra qual é o seu aspecto que necessita de maiores cuidados e alimente ele com o fogo da criação. Vamos co-criar. O que é co-criar? É você gerar pensamento contínuo sobre uma coisa que você quer idealizar. E verbalizar várias vezes ao dia aquela afirmação positiva. Incremente a sua atividade. Aproveite este momento de expansão consciente de que você merece, tá? Observe que esta fase de expansão vai se prolongar se você estiver disposto a compartilhar as causas do seu sucesso com outras pessoas, sendo generoso. Muitas vidas têm sido influenciadas pelas histórias alheias. Então, aproveite a boa sorte que está se abrindo para você neste momento, mas não se esqueça. Você também deve encorajar as outras pessoas que estão à sua volta a expandir-se. Em todos os casos, a expansão acontece toda vez que as pessoas enxergam a possibilidade de evoluir. Seguindo o seu próprio ritmo, usando muito discernimento. Esta carta reside na arte de conseguir relembrar os fatos mais importantes. Assim, você, geminiano, geminiana, está sendo chamado a relembrar da sua magia pessoal. E está podendo manifestar nesta fase todo esse seu potencial criativo. Bom, gente, eu nem preciso dizer a vocês o quanto eu espalho o meu conhecimento através deste canal. O quanto eu incentivo as pessoas a buscar o autoconhecimento, o conhecimento espiritual. Eu, inclusive, antes dessa leitura, já comecei um grupo de estudo espiritual com alguns clientes. Então, assim, parece que essa leitura vai ressoar muito comigo também. Então, vamos deixar aqui a cartinha da expansão. Cartinha do contador de histórias. Ai, como é que vocês estão? Me contem aí nos comentários. Eu estou cada dia melhor, fiz meu check-up, né? E eu estou cada dia mais segura que a espiritualidade vem me abençoando, cuidando de mim. Agradecendo cada amanhecer e cada anoitecer. Se você gosta da nossa energia, inscreva-se. E não esquece, gente, de dar o joinha, seja no meu vídeo ou qualquer outro vídeo. Chega dando joinha, é um incentivo para quem está fazendo esse trabalho. Muitos de nós temos outro turno, outra jornada de trabalho. Poucos são aqueles que se dão ao luxo de viver do oráculo. Então, a gente faz com tanto amor, com tanta responsabilidade. Nada mais justo do que deixar o joinha. Não dói para você, nem custa nada. Então, vamos começar a ser generosos. Apertando o like. Vamos lá. Primeiro, as cartas do tarô. E agora, tarô do diário de uma bruxa. E vamos espelhar com o tarô cigano. Vocês vão ver que ele é um pouquinho diferente do tarô tradicional. Em algumas cartas. Os caminhos. Eita, já gostei da primeira energia que estou vendo aqui. É comigo mesmo. Falou em abertura de caminho, expansão, coisa boa chegando. Eu estou dentro. Vocês sabem que eu gosto de falar coisas positivas. Olha. Primeiro, gente, vou falar as energias individuais que vêm aqui. Olha o fundo do baralho, a carta das ervas, gente. Para usar e abusar de homeopatia. Cursos, banhos, chás, tá? Geminianos aí sendo favorecidos nesse aspecto. Então, vamos respirar fundo. E vamos lá. Gente, lembrando que essa é uma leitura coletiva. Então, se alguma coisa aqui não ressoar com você, agradece, entrega para o universo, continua até o fim, porque aqui são cinco vertentes diferentes que eu vou estar aqui observando. Então, se algo aqui não ressoar com você, né? A próxima pode ser. Ou então, procura seu ascendente, seu descendente. Vamos lá. Aqui vocês têm o As de Ouros com a Carta dos Caminhos. Uma carta de boas surpresas. Adoro! Indica saúde, companheirismo, alguém para dividir os problemas do cotidiano. E uma nova jornada com muito trabalho pela frente. Ela traz mensagens positivas. É tempo de aproveitar o momento para se exercitar, fazer aquela dieta, aquele curso e aplicar-se para ter uma promoção no trabalho. E eu acabei de chegar da caminhada. Fui, aproveito, pego meu dog e vou caminhar todos os dias, de manhã e à noite. O negócio aqui está violento rumo a um corpo saudável. Bem, esta é uma carta que promete novidades no âmbito material. Ela é de ouros, né? E pode ser aquela nova vaga de emprego. Ou começar a botar o trabalho nos eixos, no plano. Aqueles planos que você já tem há muito tempo. O seu negócio por palavancar. É hora de se abrir para receber oportunidades de mudança. Sabe? É como se vocês estivessem recebendo um presente para trilhar novos caminhos. Uma bússola, né? Para pegar um rumo na vida. É só dar o primeiro passo. Essa é uma carta que também fala de inspiração, de garra, de fazer acontecer. É como se você, geminiano, geminiana, estivesse desejando mudar de vida, mas estava sem coragem. Olha, essa é a hora de construir algo novo para você. É o sinal verde de que tudo está bem nos seus planos. Ou que você está forte o suficiente para conquistar aquilo que quer. É uma carta de bem-estar material, financeiro. É tempo de investir, de começar de novo. De tornar seus planos realidade. Para quem está trabalhando pode surgir um aumento de salário, uma nova fonte de renda. É uma carta de prosperidade. Aquela satisfação que vem com a chegada de algo novo. E pode aparecer novidade romântica. Por que não? Ah! Aproveite esse momento de tranquilidade para construir seus sonhos. É uma fase de sorte também. Porque eu vejo notícias inesperadas entrando no seu caminho. Chegada de presentes. Olha só! É hora de receber. Mas saiba agradecer para que não pare de chegar coisas na sua vida. Para quem está em um relacionamento, eu vejo muito companheirismo. Pessoa que gosta de estar do seu lado. Pessoa que gosta de estar do seu lado. Vocês têm planos em comum. É a chance de tornar o relacionamento mais sério. De formalizar. De pôr aquela aliança no dedo. Uh! Se é isso que você quer, olha, está na hora. E para quem está aí sozinho, pode aparecer alguém muito legal com potencial para construir um relacionamento. Sabe aquele relacionamento bacana, que a pessoa é sua amiga, é seu namorado. É um pouquinho de tudo. Pois é. Eu já vivo isso, né? Eu tenho um marido muito abençoado. Agradeço todos os dias. Falando em emprego. Aqui vem promoção, vinda do seu esforço. E talvez uma capacitação paga pela própria empresa, tá? Que vai melhorar o teu salário. E para quem está desempregado, eu digo que você deve se sair bem em entrevista. E assim, se esforce e se prepare. Porque na verdade, nas cartas está tudo bem. Mas na fase astral de gêmeos, você precisa antes de ir nessa entrevista tomar um banho, tá? Um banho de manjericão ou de louro. Para abrir o seu potencial. Acender uma vela verde ou laranja e assegurar a sua baga no emprego, tá? Como a Lidice, vou usar as ervas. Lá vamos nós. A segunda energia que vem aqui, gente. A energia do diabo com os livros. Alguém vai comprar alguma coisa de muito valor ou vai vender. Porque eu vejo papéis, vejo uma coisa que vocês queriam há muito, muito tempo. Chegando aí na vida de vocês. Agora sim, é preciso tomar cuidado para não ser enrolado por alguém ou com ganância fazer uma proposta muito baixa. Não é uma carta intimidadora nessa leitura, nesse aspecto aqui junto com os livros, tá? Porque essa carta é uma carta de coisas materiais, concretas. Algo que muito se quer e ela vem muito relacionada com ambição, de desfrutar prazeres. Então, assim, você não pode ter ganância, querer comprar algo muito além do que você pode pagar. Seja sensato, coloque os pés no chão. Porque é uma carta que assegura aqui, ó, concretização de negócios. Livros são papéis, documentos. Você concretizando algum negócio aí na sua vida, viu, Geminiano? Uma negociação, mas vai ser próspero. Se você não quiser ganhar muito, não quiser tirar muita vantagem, ser muito ambicioso ou ter falta de humildade, pra não perder essa chance, tá bom? É hora de você dominar a sua ganância. É hora de você ser sensato. Essa carta também fala da sua busca ou utilizar poderes ocultos pra alcançar aquilo que quer. Cuidado pra não pedir magia negra, né? Vamos sempre pedir magia branca, magia natural. Na vida amorosa, aqui, quem tá nessa energia é um sinal de alerta. Porque aqui eu vejo corações apaixonados, mas também tem envolvimento de uma terceira pessoa aqui no seu relacionamento. Não faça de sua vida um triângulo, por favor. Isso atrai sucubos em cubos que são demônios sexuais que vão acabar com seu relacionamento e com sua energia. Às vezes a tentação é grande, mas a gente tem que saber pular. Pra quem tá sozinho, é importante manter o equilíbrio, pra não se deixar levar pela aparência, pela beleza. Veja o conteúdo da pessoa, será que vale a pena se relacionar com ela? Tem gente que é o diabo invernizado, né? Aparência bonita por fora, mas por dentro é uma bruxa podre e fedorenta. E os meninos também. Tem muito urubu aí disfarçado de águia, né? Então, na parte de emprego aqui, ó, mantém a cautela, não se iluda. Mesmo que você consiga tal promoção, não fique tão vaidoso, tá? Segura a onda aí, gêmeo, segura a onda aí. A terceira energia, gente, a energia do cigano com o imperador. Eita! Uma energia masculina, se você é menina. E se você é menino, pode ser você mesmo ou alguém que é um tirano em sua vida. Como também pode representar o seu protetor. E assegurando, né, caminhos seguros. Cigana Isolda, clarifica isso daqui pra mim, cigana. Qual é a energia que tá aqui? Deixa eu captar aqui. Ela tá dizendo que aqui, ó, se você é um menino, gêmeos, você é um líder nato. Mas muitas vezes você tem interesse só pra você nessa liderança. Tem que saber compartilhar e pensar se colocar no lugar do outro, tá? É necessário isso. Pra que você não perca tudo aquilo que já ganhou. Pra as meninas, pode representar um chefe, um pai ou um marido. Que tem um temperamento difícil. É uma pessoa muito protetora, mas é protetora até demais. Porque tem uma energia muito, muito austera. Talvez uma pessoa relacionada ao signo de Ares, sabe? Ou que tem um ascendente, alguma casa astral forte em Ares. Então é uma pessoa muito mandona, exigente. É uma pessoa difícil de se lidar. Que faz parte da sua vida. Aqui fala, geminiano, também, de que você, nessa fase, vai tá querendo dominar alguma coisa. Olha, cuidado com esse domínio pra não se tornar obsessão. Porque uma coisa é você ter autoridade, liderança, seja na sua casa, no seu trabalho, entre os amigos. Mas não se torne um tirano. Isso, jamais. É importante, sim, ter ordem, ser organizado, ser companheiro, prover. Mas desde que você tenha um equilíbrio em tudo isso. Aqui também me diz, dos geminianos, que tem como protetor aqui, figuras fortes, masculinas, né? No caso aqui, quem tem linhagem cigana, um cigano aqui ligado ao elemento fogo, um cigano ligado à egrégora de Ansan, a egrégora de Xangô. Aqui traz a proteção da justiça pra quem tem assuntos judiciais. E eu vejo a justiça acontecendo na sua vida, a espiritualidade tomando a frente e te livrando de qualquer problema que venha nesse sentido. Depois nós temos a energia da Rainha de Paus e das novidades. Eita, nós, né? Olhem bem a imagem da Rainha de Paus. É a cara da vitória. Domou um dragão, ainda sentou na cauda dele. Uma energia mega, ultra, poderosa. Mega zorde, como diz meus filhos, né? Diziam quando eram meninos. Já são homens hoje. Então, assim, essa carta diz que você veio fazer a mudança, a diferença no mundo. Você é uma pessoa que sabe o que quer, o que quer conquistar, mas seja generoso. Compartilhe bons sentimentos com as pessoas que você ama. Essa Rainha é voltada às coisas materiais, à forma como você se empenha pra conquistar uma vida tranquila e confortável. E aqui me diz que vocês são provedores da família, seja você homem ou mulher. São pessoas que sabem separar amor e sexo, mas tem muitos problemas pra demonstrar o que sente quando ama. Quando se compromete, vai até o fim e nada te derruba. Então, quem tá nessa energia aqui é uma pessoa animada, otimista, não vê o lado negativo, tem uma rotina cheia e ocupada, tá sempre bem vestida. Aqui representa pessoas que são independentes, orgulhosas. A personalidade dessa pessoa é de uma pessoa rica, inteligente, poderosa, que sabe o que quer, vai em busca e consegue. Essa Rainha aqui, ó, diz que tudo tem solução, principalmente pra aquele problema que vem te tirando o sono. Ela te dá incentivo pra você focar apenas naquilo que deseja e não ficar pensando naquilo que pode te impedir. Então, ela te dá certeza que você vai vencer e que novidades boas vêm chegando aí no seu caminho. Ai, amei essa leitura, se vier o que eu tô pensando. Vai ser uma grande mudança, pra melhor, é claro. Vamos lá. Oito de paus com a espiritualidade. Vocês viram que se fosse o baralho comum, seria a torre. Mas como é o tarô cigano, chama-se espiritualidade, a carta de número 19. Então, esse oito de paus traz uma energia criadora. Você vê que o furacão já passou e ela tá ali manipulando os ventos pra impedir que ele chegue até ela. Você tá quase lá. O oito de paus diz que é aquele esforço pra chegar na linha da vitória. Sabe quando você tá numa corrida e falta ali poucos metros? Pois é, toma fôlego. Porque você vai ver que vai valer a pena. Flechas de cupido estão indo em direção ao seu coração. Eita! Uma coisa é certa. Tem um acontecimento rápido chegando na sua vida e vai ser muito intenso. Como esse tufão que tá aí. E é um acontecimento que já estava escrito, tá aí, trazido pela espiritualidade. É uma carta de ação, de movimento, de muito crescimento e é acelerado. Aproveite essa energia, não deixe nada inacabado. Termine seus projetos. É uma resposta muito positiva. É uma carta que carrega mudanças que iriam acontecer você querendo ou não. E você, a cada dia, tá se tornando uma pessoa diferente, uma pessoa que você construiu, uma pessoa que tem orgulho de si mesmo, de tudo que você passou, onde você chegou. E o quanto foi importante, o quanto você cresceu nessa jornada. O que você construiu na sua vida e o seu modo de viver, como melhorou. Você está se parabenizando por sua capacidade, por sua mudança, por sua evolução. Aqui eu vejo também um convite inesperado para um encontro, principalmente se for amoroso. Vejo também você sendo convidado para fazer parte de uma equipe de trabalho. E você vai se destacar. Então, deixe o telefone ligado. É uma carta que indica uma viagem rápida que pode ser a trabalho ou a passeio de um fim de semana. Enfim, é uma coisa assim, rapidinha, mas que vai te trazer muita alegria. Para quem está em um relacionamento, como eu, promete intensidade, reciprocidade. Então, assim, é um relacionamento que tem muita química, né? Agora, se você está em um relacionamento que vocês são aquele casal de rotina, que não sai para nada, que briga por tudo, cuidado para esse relacionamento não voar para dentro do tufão, viu? Cuidado! É preciso sair da rotina. Você e seu companheiro não podem ficar presos dentro dessa torre. Vocês têm que sair e ver o sol, passear, namorar, beijar, dançar, sabe? Então, vamos modificar a forma como estão comprometidos, porque casar é ser eternos namorados e não ficar duas pedras dentro de casa. Para quem é solteiro, eu vejo o amor batendo na sua porta. Principalmente se você acredita em amor à primeira vista. e anuncie um amor intenso, repentino, correspondido. Agora, cuidado para não idealizar demais, tá? Não se envolva logo, assim, muito sério, não. Porque pode ser um amor tão intenso que assim como ele chegou, ele pode ir embora. Vai depender de como você vai conduzir esse romance. E aqui, na parte de trabalho, como eu falei, você vai ser chamado, vai ter uma certa exigência, mas você vai ser rápido e certeiro, como sempre, e a viagem de negócios vai ser só para o seu progresso. Para quem está desempregado, seja ousado, tente oportunidades através de sites, de redes sociais, atire para todo lado que a sua flecha vai atingir em algum ponto. Aproveita a energia desse arcano, faz oração, abre seus caminhos, faz banimento, tira a maré de azar da sua vida. Tá certo? Gente, eu, assim, vou fazer um apanhado geral aqui desta leitura. Deixa eu fazer um apanhado geral aqui. Bem, começamos com a carta da expansão, então tem um portal de abertura, caminhos abertos com muitas novidades, a espiritualidade direcionando nossos caminhos, uma compra ou uma venda, aquisição de algo que você quer muito, mas cuidado para não passar alguém para trás ou não ser ludibriado ou querer com tanta sede ao pote que pode perder oportunidade, mas aqui com certeza é algo que envolve dinheiro, um bem de grande valor. Uma pessoa quase que tirana, seja na sua vida como chefe, como marido, como pai ou se você é um menino geminiano com essas características de liderança despótica, mude isso para não perder o poder que tem. Seja generoso, a vitória é sua, você está já nos metros da linha de chegada, tá? então assim, a vitória é sua, mas não fique soberbo nem orgulhoso. A espiritualidade agindo, criando oportunidades para você crescer, para você avançar, para você melhorar. Rapaz, eu aceito tudo o que está aqui, meu ascendente em gêmeos, isso tudo aqui é para mim, tirando o despotismo. Não quero essa pessoa na minha vida e nem quero ser ela. eu agradeço a Deus, aos seres de luz, a você que esteve aqui comigo até agora, que nós possamos ser abençoados, que os anjos batam suas asas, derramando bênçãos nas nossas vidas. Gratidão, gratidão, gratidão! Gratidão!